Eu sei que eu tô ralas vindo, tá este ano que eu morro sem dar Eu sei que eu tô ralas vindo, eu tô ralas vindo, eu tô ralas vindo Pega tua ralas no zamba, que niggas raios de sushi Andava com marcas de lama, hoje se o outro no marco de fute Eu sei que a tua ralas vindo, que niggas raios de sushi Andava com marcas de lamba, hoje se o outro com marcas de dano Ei 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 Seca com o half w is trauma Tem que Magnetic融astica pra pão com quem não vê On significa 4D Dr bassas e e factor Seca com o half w is trauma Tem que Magnetic融astica pra pão com quem não vê It's só com a trisca mas Woo. Hey. Hey. Ey. Hey. 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 won? Ei, 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 ei O que você quer ver com o que você não sabe